Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Frocão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova. Que casa, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Só de olhar aqui, ó. Parece que a casa tá aberta ali, pessoal. Passaram aqui a localização pra gente. Uma história daqui, cara, que história macabra, hein? Sinistra, né? Só morava aqui nessa casa uma senhora, ela morava sozinha. E ela teve um problema de família e ela acabou entrando em depressão. Não sei o certo, que problema é esse. Ela acabou entrando em depressão e ela ficou meia louca, ela ficou surtada. Ela ficou, o povo chamava ela de velha surtada, né, Thaís? Ela ficou com problemas psicológicos, né? E o pessoal chamava ela de velha louca. Né, louca. Já até tentaram internar ela no hospício, hospital psiquiátrico. Mas parece que ela ficava aqui, né, Thaís? Diz que ela comia comida cru, carne cru. Diz que ela era bem doidona mesmo. E ela faleceu aqui, ela foi encontrada dentro da casa. Dizem que a casa dela é assombrada. O que você acha, Thaís? Ah, Thiago, vou falar pra você. Olha, e a porta bateu. Isso aqui é o vento? Tá. Tá ventando, ó. Ai, que susto, cara. Você viu ela batendo? Aham. Ai, sabia se nela, porque vai estar aqui. E ele tá preparado pra entrar? Vamos lá, Thiago. O senhor que a gente encontrou, pessoal, aqui na estrada, ele tava de caminhão e ele falou que ele chegou a conhecer ela, né? Chegou a conhecer ela. Ele tava com uns 10 anos e daí ela faleceu. E pela aparência, assim, já parece que ele tem uns 64, 65 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo que isso aconteceu. Galera, ó, muito like, mas deixa muito like mesmo. E pra você que não é inscrito no canal, poxa, clica aí, ó, se inscreve, ajuda aí a gente bater 100 mil nesse canal, né, Thaís? Isso aí. Não custa nada, só clica aí, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Preparado? Vamos lá. Então bora pra mais uma exploração. Thaís, pelo que dá pra ver aqui, ó, tem uma mata tomando conta da casa. E colheiro faz pouco tempo, a nós conseguimos parar o carro bem pertinho. Que susto. É trator? É trator. Mostra lá. Ah, lá tem trator, pessoal. Acho que não dá nem pra ver na cama. Parece um bicho. Parecia. Eu nem tinha visto aqueles trator ali? Não, não tinha visto não. Parecia um rinoceronte bufando. E essa estrada não passa ninguém, pessoal. Olha o jeito que ela é, ó. Só passa, eu acho, que os trator mesmo pra trabalhar aqui. Ah, vai ver que aquele senhorzinho tava junto com aquele pessoal. É, pode ser. Cara, olha aqui, pessoal. A casa dela aqui, ó, tem uma árvore que tá tomando conta. Derrubou pelo que eu tô vendo ali, ó. Essa, isso aqui vai ser tipo uma garagem, alguma coisinha. Derrubou, hein, Thaís? A gente não sabe, pessoal, como que foi a vida dela aí. Se ela tinha parente que morava aqui, se ela tinha filho, se ela já tinha sido casada. Nós não sabemos. O rapaz, até o senhor, a única coisa que falou foi isso. E falou que ele chegou a conhecer ela quando ele tinha 10 anos. Mas eu acho que não lembra, né, muito bem. É, ele era criança, né? É. Vamos dar volta nela depois nós entros? Vamos. A terra tá fofa, tá ruim pra pisar aqui. Olha. Cara, e a porta bateu, mas eu acho que era o vento. Pode ser o vento, né? Nossa, tem um enxame de marimbó, nervoso ali. Nossa senhora. Olha lá. Tá vendo? Aham. Galera, olha o tamanho daquilo, cara. Ó, cuidado, hein. Ó, tem um cano aqui. Aham, deve ser de cachegar. A gente se liga, pessoal. Olha a selva aqui em volta da casa dela. É. É isoladona essa casa aqui. Também tá tomando conta, hein? Que não dá pra entrar, não. Não, vamos por lá mesmo. É bom que a gente já sabe que tem abelha, ó. Marimbó, né? É. Marimbó é pior ainda. Por isso que é bom a gente vir de dia e olhar tudo. É. Porque se a gente volta à noite, a gente já sabe como que é o local, o que tem no local. Se tem abelha, se não tem. Se é perigoso cobra. Eita, está preparado para conhecer a casa da velha louca? Como ele falou. E aí, galera, vocês estão preparados? Bora. Licença. Cara, olha isso, mano. Licença. Olha isso aqui. Nossa, Tiago. É perigoso cair na nossa cabeça. Olha que maravilhoso. Olha aqui. Vixe, Maria, que deve ter cobre, hein? Olha, está caindo tudo. Olha, tem um muro caído ali, está vendo? Uhum. Caramba, cara. O pessoal está tentando mostrar tudo para vocês aqui, olha. Janela não tem mais, né? Só a cidade mesmo, olha. Que parece que a gente olhou por fora lá e não tinha. Parece que deram umas pesadas aqui, olha. Uhum. Discença. Tiago. A impressão minha está escrito meu nome aqui. T-H-A-I-S. Será que é isso aí? Não sei. Será que alguém chamava Thaís? Será que ela chamava Thaís? Ou é um sinal? Ai, meu Deus do céu. Cara, olha isso. Que susto, cara. Olha essa casa, Thaís. Forro amarelo. Forro amarelo e verde. Brasileira. Que estranho. Estranho mesmo, cara. Nunca vi um forro verde e amarelo. Pisa aí pra mim poder passar. Pisa aí, não. É, vou ver. Cuidado, prego, tá? Você viu que tem uns pregos aí? Olha aqui, parece um prego, ó. O que foi? Nossa, tá cheio de aranha. Olha aí no teto. Tô de aranha. Nossa. Aqui era fogo, mas já foi pro belezar. Fogo não, suado, né? Suado. Já foi pro belezar essa suada. Cara do céu. O que? Tem um carro de abelha aqui. Você tá brincando. Pode nem pisar em cima. Daí eu acho que já tá desativado. Mostra aqui. É enorme. Olha aí, galera. Deixa eu zoom aí, editor. Cara do céu. Então ela tinha que ser hoje aí, ó. Tem. Tiago, e aí ele aí? Aí tinha uma... Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. O pessoal pintou, ele não pintou. Não arrastou o guarda-roupa. A casa é grande, parece, hein? Então ali provavelmente vai ser o quarto dela. Aqui tipo uma sala, né? Aqui é um quarto também, ó. Quarto, ó. Tem muito cedo ali. Deixa eu ver. Nem no meio de cima, então. Aqui também o sualho já... Mas parece que o sualho foi roubado. Roubado caro, não parece? Não tem, ó. Tem um buraco aqui, ó. É antiga essa casa. Aqui eu acho que é onde tá aqueles... Que eles cajam pílios. Então sai doido. Aqui é uma salona grande, hein, cara? Ó, tá vendo que aqui era sualho, Tiago? Mas não tem sualho. Isso daqui que não tá no chão é forro. Eu acho que roubaram... Ah, que devia ser a cozinha, Taís. Roubaram ou arrancaram. É a cozinha, ó. É a cozinha abaixo, né? Nossa, e quente aqui também. Quente. Não é grande. Acho que a pia era aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem um sapato aqui, ó. Deixa eu ver. Será que ela é dentro? Aí a porta tá... Não dá mais pra sair aqui, ó. Sem excesso? Não dá pra sair aqui. E aqui é o único cômodo que tinha piso, né? Porque lá era sualho. O que que é aí? Banheiro. Nossa, banheiro grande, hein, Tiago? Olha isso, galera. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha esse piso, que bonito, pessoal. Ih, Tiago, tem alguma coisa estranha aqui, né? Não, hein, cara? Cara, é uma casa esquisita, velho. Diz que ela roubava, né? As pessoas da estrada. Ela era doidona. Tacava as coisas nos outros. Comia carne crua. Diz que ela era bem louca, né, Thais? Diz que era uma senhora bem... Mas é que ela teve problemas, né, Tiago? Diz que ela era normal, mas daí depois de um certo tempo ela... Então, diz que teve um problema de família, a gente não sabe o certo que... Na verdade, quem falou essas coisas foi quem passou a lenda. É. O senhor aqui, a única coisa que ele... A gente perguntou pra ele se ele sabia onde ficava a casa. E ele falou pra gente da casa, onde tava chegando e tal. Falou que era assombrado, né? É, e falou que conheceu, chegou a conhecer ela. Então, a gente não sabe, a gente não perguntou, né, se ela... É. Mais coisa assim, se era verdade, se não era. Ele só falou pra gente que era assombrado aqui. A gente não perguntou sobre família, nada dessas coisas, não. Galera, uma questão que eu achei muito estranha nessa casa é o forro amarelo com verde. Achei bem estranho. Isso daí, né, Thais? Amarelo e verde aqui, ó. Amarelo e verde. A casa aqui é sinistra, um clima pesado, né, Thais? Aham. Provavelmente isso aqui, cara, é... Ou o espírito dela que assomba, ou tem alguma entidade aqui, porque dá pra sentir uma energia negativa. Sim, e deixaram deteriorar a casa, né? Deixaram. Ó, marca de mão, tá vendo? Aham. Que excesso. Você acha que dá pra vir de noite investigar aqui? Ah, vou querer vir. Bom, galera, tem que deixar muito like aí, ó, e comentar se... É, quem tem que querer é o pessoal, não é nóis, né? Tem que deixar nos comentários, ó, eu quero que vocês voltem aí pra poder fazer investigação. E ver se realmente a velha boca assombra o local. Bora lá, Thais? Vamos lá. Galera, deixa muito like, se inscreve aí se não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui! Tchau, tchau, tchau.